Esta mochila vai-me estressar um bocadinho... Está a andar de bota! A tentação de deitar a mão em embreagem é muito grande! Primeiros metros chegou a ENERGICA Depois de sair da garagem... Depois vai estar calor! A disponibilidade do motor elétrico é muitíssimo boa! O acelerador tem um controle muitíssimo fino Não temos aquela sensação de não saber o que é que a moto vai fazer com os inputs do acelerador As primeiras reações parece-me que é como numa moto normal Realmente o tato para o arranque consegue-se fazer com enorme suavidade! É muito estranho não ter que passar de caixa É muito estranho não ter embreagem, é muito estranho não ter pedal das mudanças Mas pronto, tal qual como no ensaio que eu fiz com a NC750X com caixa DCT É tudo uma questão de hábito! Os comandos são exatamente iguais ao da outra moto qualquer A posição é altamente agressiva Mas o acento para já parece-me ser assim para um maciozinho! Se bem que o pendura neste tipo de moto já se sabe, vai assim completamente empinado O primeiro ensaio aqui em vídeo em português de Portugal A ENERGICA EGO! E não era por aqui que eu queria vir Já estou com a pica tão grande, tão grande, tão grande Já não sei para onde é que vou... Espera aí que eu vou dar aqui a volta... Vamos dar a volta para trás... Vamos dar a volta para trás... Vamos dar a volta para trás... Agora começo por descrever já as coisas mais banais A moto tem 4 modos de condução Tem o modo ECO, o modo STANDARD, o WET e o SPOR Eu neste momento sigo em modo STANDARD O modo ECO destina-se, tal e qual como o meu nome indica A poupar a bateria ao máximo E inclusivamente a velocidade fica limitada a uns parcos 90km por hora Em modo SPOR tudo acontece Em modo WET a descarga binária do elétrico fica um bocadinho mais suave Para não obrigar o control de tração Sim, porque esta moto tem control de tração a trabalhar tanto Tem ABS também, o ABS pode se desligar Mas o control de tração não Portanto, dá uma boa mostra do quanto importante é manter os 136 cv desta enérgica Bem no chão Mas mais importante e mais espetacular do que os 136 cv desta moto E hoje em dia estamos a falar de motas Umas BMWs 1000RR, uma Panigale São motas que andam na casa dos 200 cv Estes 136 cv de repente também não parecem assim nenhuma alarvidade No entanto, o que esta moto tem que é uma verdadeira alarvidade É o binário Esta moto tem 195 Nm de binário Imaginem o que é que faz nesta moto Que apesar de ser assim gordita Com quase 260 kg A marca anuncia 2,8 segundos dos 0 aos 100 2,8 Um nível de aceleração assim de arranca pulsos Espero que os meus aguentem A capacidade de regeneração das baterias da moto Em desaceleração e travagem É customizável em 4 níveis Há um nível que é basicamente zero Que se aconselha para autostrada Em que cada vez que desaceleramos Não interessa estarmos a perder velocidade E depois temos o low, o medium e o high Sendo que no high cada vez que largamos o acelerador É basicamente a mesma coisa que estarmos a travar E portanto aquilo que se trava E aquilo que se ganha em termos de bateria Depois também obviamente perdemos em progressão E em termos de velocidade Acho que é um nível interessante Para quando circulamos em estradas de montanha Com inclinações muito fortes Em que durante grande parte do trajeto Aquilo que queremos é regenerar as baterias ao máximo Para garantir que não ficamos sem combustível Por falar em combustível A Enérgica esteve Foi-me entregue ontem com 79% de bateria E ao fim de uma hora aproximadamente Em carga doméstica Portanto ligada a uma tomada de 220V Eu tinha as baterias da Enérgica a 100% Essa carga doméstica de uma hora custou-me Estão sentados? 50 cêntimos Ou seja, uma carga completa na Enérgica Custa pouco mais de 2,5€ 2,5€ que em condições ideais Permitirão à Enérgica fazer cerca de 150km Se nós a testarmos uma super desportiva Com 20 litros de gasolina A 1,5€ Esta sai bastante, bastante mais barata 4 horas de carga numa corrente doméstica Garanta-lhe 100% de bateria desde zero E num posto de carregamento rápido Podemos ter uma carga completa em 30 minutos Portanto dá para ir tomar um café, comer um pastel de nata Ver as últimas notícias no telemóvel E quando voltamos à nossa Enérgica Temos bateria a 100% Isto obviamente não é barato, não é? A Enérgica é uma mota italiana Fabricada em Modena E assim de repente lembro-me que em Modena Se fabricam por exemplo os Ferraris, não é? E portanto a qualidade de construção desta mota é fabulosa Os materiais são de escolha extremamente criteriosa A mota tem aqui uma robustez de montagem fenomenal E tem também esta disponibilidade de pneus Que é absolutamente fenomenal Para ultrapassar é só rodar aqui 1mm de gás E já está! Rodamos portanto 1mm de gás E já está! Assim é muito fácil! Os componentes desta Enérgica Que já custa 30.750€ de preço base São componentes de luxo E portanto não se pode pedir aqui uma mota barata Para além de toda a tecnologia que tem associada Estamos a falar de jantes OZ Racing Estamos a falar de suspensões Marzocchi Estamos a falar de travões Brembo topíssimo de gama Estamos a falar de iluminação LED para médias e máximos Esta Enérgica vem tutadíssima de equipamento Tem um look absolutamente contemporâneo Uma moto que se olha para ela E realmente a única coisa que se estranha de imediato É onde é que está o barulho Ganha-se velocidade de uma forma mais ou menos desconcertante Confesso! Assim de repente uma coisa que eu estou a constatar já como muito positiva É o conforto de rolamento Eu estava à espera de uma suspensão muitíssimo mais rija Obviamente não se podem pedir aqui suspensões molinhas Para uma moto com estas características Tanto mais que o que isto anda Não pode ter propriamente suspensões moles Mas em termos de Ride Comfort Meus amigos isto é muito melhor do que estava à espera Zé da Toyota Dina Bora lá, bora lá, bora lá Bora lá que ainda te pá para 500 da curva Já está! Obviamente que a posição de condução E para um cota como eu que gosta mais de motas Assim mais para o direitinhas As últimas duas motas que eu tive Eram um bocadinho mais conservadoras do que esta E em termos de posição de condução Para quem não gosta isto vai moer ao fim de algum tempo Vamos lá experimentar aqui Oh Jesus F*** Oh meu Deus Que aceleração Que capacidade de aceleração Vocês não têm noção Vocês não têm noção Quer dizer eu não tenho noção Que isto para qualquer caso Que ando numa destas 1.200 cv Acho que se calhar isto é lento Mas a disponibilidade de saída desta moto Vocês não têm noção Vocês não têm noção É pá fabuloso Sério estou muito impressionado com esta moto Estamos com 92% de bateria Ainda não perdemos as gopros Estamos bem Espero que o microfone esteja a gravar A moto tem uma velocidade máxima Limitada a 240 kmh Eu vos garanto Pelas muitas dezenas de milhares de km que eu fiz de moto Que 240 kmh já é muito depressa Mas eu sei que a malta gosta aí das motas do clube dos 300 É pá mas 300 kmh quando a coisa corre mal Já corre mesmo muito mal E vão estar 3 dias a apanhar os nossos bocadinhos pela autostrada 240 kmh garanto-vos É muito depressa quando se vai numa moto É estranhíssimo a moto não fazer barulho Começámos a andar muito depressa sem nos darmos conta É brutal Entretanto já vou aqui com a fitinha da mala a dar a dar Vai ficar por rei no vídeo com certeza Me custava muito parar para prender isto Isto vai ser assim um bocadinho tão complicado Mas agora onde é que eu vou parar? A saída da moto em Sport é assim qualquer coisa de alucinante Estou curioso para sentir os 2.8 segundos de 0 ou 100 kmh Olha um gajo a fazer barulho Espelhos é que não têm lá grande visibilidade São muito bonitos mas não têm lá grande visibilidade Vou parar aqui a ver se conseguimos Dominar esta badana da mochila que vai aqui a Havana que já está a dar comigo em doido Já me deu 3 ou 4 chicotadas e já está a começar Ai 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 Acabei de ficar com o atacador do sapato preso no descanso da mota e acabei de cair. Ai meus caras isto é que é preciso ter azar. Olha fica gravado corre mal. Ai meu pé. Espera aí não é assim que se levanta. Não é assim que se levanta. Desculpa desculpa. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado meus caros. Podem ir à vossa vida. Deixa eu sentar. O ensaio à enérgica acaba de correr muito mal. E no momento em que eu ia tirar o pé esquerdo do apoio o atacador estava preso a algures e eu não consegui tirar o pé a tempo do pois a pés. A mota caiu-me em cima do pé. Eu estou cheio de dores no pé. Meia dúzia de arranhões. Mas a enérgica não está em bom estado. É muito frustrante meus caros. É muito frustrante. O meu ensaio à enérgica vai ficar por aqui. Espero que o meu amigo Sérgio Almeida me consiga perdoar esta azilhice.